Música 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 Alebi, solta a bola, cara Vai lá, João Vai, João Vai, tá bem, vai Música 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 Obrigado, Raul. Obrigado por seguir. Vamos, João. Vamos na bota. Vamos, Felipe. Pede a aula. Pede a aula. Pede. Vai lá, Raul. Out. Pega lá. Pede a aula. Sai bem, João. Pede a aula. Pega, pega. Pega, pega. Boa. Vamos, vamos. De novo, de novo. Pega, tira. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vira, vira, vira. Vira, vira. Vamos, João. Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Passando a bola. Passando a bola. Passando a bola. Vem, vem, volta. Obrigado, Henrique. Boa. Boa, Lourenço. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Tira daí. Vai, vai. Vai, vai. Vamos, vamos. Vamos, Leo. Vamos, Leo. Ai, Luiz. Vai, vai. Desce, Cleber. Pera, pô. Presta atenção, Luiz. Vai, vai, vai. Tu é o último homem, hein. Boa. É o que eu falei. Parabéns aí, hein, rapaz. Aço lá. Pega, pega, pega. Pega, pega. Carrega, pega mais. Beleza. Vamos, Leo. Boa, boa. Vamos, Leo. Vamos. Vamos. Abota, Leo. Abota, Leo. Não, bota, João. Boa. Boa. Boa, Luiz. Presta atenção. Boa, isso aí, Clebinho. Boa, Clebinho. Boa, Clebinho. Vamos de novo, vamos de novo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, calma. Vamos aqui. Tá ruim de sair ali, pô. Edu. Henrique, Henrique. Henrique, Henrique. Vamos, Leo. Pode ser o Henrique, pô. Passar, Leo. Perca, perca, Leo. Vamos. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Boa. Boa. Valeu, João. Valeu. Leva, leva. Leva, leva. Leva, leva. Leva, leva. Tem dois aí, ó. Aperta saída. Aperta saída. Aperta saída. Aperta saída. Vou, man, vai. blue. Não vai. Ó, pra último. Guau. Visão,住ão. Passem cara, passem cara. Passem cara, puxen. Passem cara. Passem cara, pесь. Passem cara. Passem cara. Passem cara, fordert. Vasem cara. É aqui, ó. Ô, Luiz, tá apertado? Estoura. Esse é o laboratório de onde é? Cubarão. Cubarão? Vou dar um foco, assim, só pra chamar, porque se alegrar. Vamos, vamos, vamos. Isso, Luiz. Ei, professor, não grito. Boa! Vai de lá! Boa! Vai de lá! É, que são o Marquinhos da bola! Ei, Luiz! Ei, Luiz! É, Luiz! É, Luiz! É, Luiz! É, Luiz! Vai de lá, Cleo! Vamos lá, Cleo! Obrigado! Tira! 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 Vai de lá! Tira! 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 Boa, 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 boa. Vai pra cima, vai pra cima. Presta atenção. Atrás de ti. Boa lá, Luiz. Boa lá, Luiz. Boa lá, Luiz. Boa lá, Luiz. Boa, Luiz. Vamos, Clebinho. Vamos, Clebinho. Vamos, Clebinho. Bola! Attação. Bola! Vamos lá, Luiz! Vou jogar a dafa do 10 ali, né? Do quê? Do 10 aqui, que quase faz gol. Qual que é o teu ali? Meu? Meu zagueiro. Calma! Pega o teu, Luiz! Olha o teu aí, Léo. 28 aí. Abre os braços, Léo. Abre os braços. Abre os braços. Olha o grito! No grito! Olha o grito! Espera aí! Fala sério! Só no grito, hein? Apinta antes! Vamos lá, pregui! Vamos, Lourenço! Valeu, Juizão! Valeu, Juizão! Boa, Lourenço! Boa, Lourenço! Boa, Lourenço! Boa, Lourenço! Boa, boa! Boa, boa, Lourenço! Isso, Carabin! Vamos, vamos, vamos! Vai, vai, vai! Não sai nada, não sai nada! Vai, vai, vai! Vamos, leva ele! Bate, bate! Boa, é isso aí, é isso aí, meu! Boa carinha! Vamos pra área, vamos pra área! Tá bom! Volta, Luiz! Volta, volta! Vai, Luiz! Desmarca, Léo! Vai dentro, vai dentro! Isso aí, Luiz! Bora, Luiz! Bora, ligadaço! Filho, abriu, chuta! Vai dentro, Luiz! Vai dentro, Luiz! Vai dentro, Luiz! Vamos, bora, bora! Sem bote, filho! Sem bote! Boa, Lourenço! Calma, calma, calma! Calma, calma! Calma, calma.. Calma, calma, calma! Vai dentro! Eu vou, dê! Isso, velho! Aperta a saída Luísa, aperta a saída Vamos Leo, não desiste Boa, é isso aí Segura Boa, Lorentz Boa, Lorentz Boa, Lorentz Boa, Lorentz Boa, Lorentz Boa, Marcos Boa, Lorentz Vai no time Chuta no goleiro No pênalti, Luís No pênalti, Luís Boa 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 Agora 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 Vamos, vamos, Augusto Chega mais pra frente pra pegar a bola Chuta Briga Boa 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 Boa, Lorentz Boa, Lorentz Boa, Lorentz Boa, Lorentz Boa Boa, Lorentz Boa, Lorentz Boa, Lorentz Demorou um ano Isso aí Volta Pega um Pega um Acorda, cara Vai, Augusto Adianta um pouquinho Pega um Vai, Luís Vai, Luís Vai, Luís Isso Abra a boca Boa, Boa, Boa Abra a boca, cara Acompanha, acompanha Boa, Luís Boa, Luís Volta na tua posição Vamos Volta no teu lugar Abre, abre, abre Abre Pra frente Pra frente Isso, é isso aí Bola no chão Vem, vai comer Vem, vai comer Vem, vai Vem, vai Vem, vai Pra frente Isso, é isso aí Isso, Luís Vem, vai Vem, vai Catoca Vem, vai Valeu, Augusto É isso aí Presta atenção É agora, hein Vem, vai 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 Pra frente Isso Assim, voa Boa, mas Boa, Luiz! Cheima, filho! Chuta! Olha as tuas costas! Não vai! Ei, professor! Ei! 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 Não, homem! Tá louco, hein! Dez pra lá e um pra cá! Mas não pode encostar, né? Ei, é meu, pai! Ei, é seu, pai! Mando o peito dele, meu! Abre os braços, Luiz! Abre os braços, Luiz! Não é falta não! Aí é seu, pai! Isso, abre os braços, Luiz! Não é falta não! Abre os braços! Abre os braços! Calma, Keyneson! Calma! Não cai na dele! Boa, Lorenzo! Calma, Lorenzo! Calma, Lorenzo! Calma! Oh, que bola!